Eu não vou sucumbir, eu não vou sucumbir Boa tarde a todos, a todos, e eu preparei aqui uma exposição sobre o tema da aula, que é extinção. A aula, basicamente, eu vou falar muito sobre o Cuvier, naturalista francês. Primeiro porque ele é um pouco o inventor dessa ideia de extinção que a gente tem na nossa cabeça, no senso comum e mesmo fora do senso comum, essa ideia de que as coisas desaparecem da natureza e deixam de existir enquanto objetos, ou que tem formas que se desorganizam. E vou falar também um pouquinho do Darwin, mas um pouco a minha ideia é você mostrar a vinculação ou a dependência da teoria do Darwin em relação ao do Cuvier, que é um vínculo pouco explorado e é bastante importante porque tem todo um problema aí filosófico que se põe nessa vinculação, que é o da relação de oposição e de complementaridade entre dois conceitos, o conceito de continuidade e o conceito de descontinuidade, que são fundamentais para a gente entender como é que funciona a ideia de extinção e para nuançar um pouco também a pressuposição de que extinguir significa necessariamente aniquilar. Então tem outras coisas em jogo aí. Então eu fiz aqui também um handout que eu não passei para vocês. Então é um handout que não é out, é um hand. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou mostrar para vocês as citações à medida que elas forem se tornando pertinentes. Então eu vou começar com uma epígrafe, eu pus uma epígrafe na minha aula de hoje. Então vamos lá, apresentar agora. Vamos ver se a epígrafe vai aparecer ou se vai... E aí, temos epígrafe? Está aparecendo o texto da aula ou está aparecendo um negócio numerado assim? Um negócio numerado. Uma maravilha! Então, essa primeira citação é justamente a epígrafe da aula que eu tirei de um poema outrora muito conhecido e que hoje se tornou completamente obscuro, que é o poema do Lucrécio, da natureza das coisas, que foi escrito na Roma Antiga, no começo, no início da Era Cristã, quando a Era Cristã não se chamava Era Cristã ainda. Então, no início do Principado de Augusto. E aí é um poema onde o Lucrécio diz o seguinte, né? É uma pergunta que eles fazem nessa passagem. Além disso, se a passagem do tempo destrói completamente tudo aquilo que retira da nossa vista, devido à decrepitude, consumindo toda matéria, de que matéria se serve Vênus para reconduzir o gênero animado, espécie por espécie, à luz da vida? Então, é uma indagação já sobre essa questão da extinção, né? No quadro de referências culturais que são completamente alheias às que nós temos. Então, o que o Lucrécio está pensando aí é como é que a matéria se gera e se regenera, né? E é um pouco disso que a gente vai falar hoje, tá? Então, como eu disse, eu vou contar um pouco a história do Cuvier, né? Para vocês saberem quem ele foi, assim, para não aparecer um personagem, assim, do nada, né? Se fosse uma aula bem organizada, teria ilustrações mostrando o Cuvier, os esqueletos que ele identificou, etc. Mas, enfim, né? A gente faz como dá. Então, em 1795, o jovem naturalista Jorge Cuvier estreava na cena parisiense, por extensão europeia, com uma comunicação pronunciada no auditório do Museu Nacional de História Natural sobre as espécies de elefantes, fósseis ou vivas, de acordo com o título da conferência. Corria o ano 2 da Revolução, né? No final de 92, começo de 93, a República Francesa instituiu um calendário que não era o calendário cristão. Então, instituiu-se uma ruptura no tempo, na cronologia. Então, e a instituição, né? Nesse ano 2 da Revolução, em que Cuvier acabara de ser admitido, fora criada por um decreto da Convenção, em 1793, com base em relatórios escritos por um colega mais idoso, o grande anatomista Dobanton, colaborador de Buffon na História Natural, e outro naturalista, já de uma geração posterior, o botânico Lamarck, recentemente convertido a zoologia, em particular ao estudo dos animais invertebrados. Dobanton e Lamarck tiveram algum trabalho, porque a ideia dos revolucionários era simplesmente por abaixo o Jardim do Rei, instituição de propriedade da coroa, imaculada, portanto, pela suspeita do privilégio e da hierarquia, por se tratar de um lugar de distração exótica para a aristocracia mais seleta, ou seja, para os círculos ligados à coroa. Então, o que a Revolução Republicana deve fazer com o lugar desses? Simplesmente é crazer, né? Destruir. Mas o Dobanton e o Lamarck lograram êxito em convencer os deputados de que a história natural era uma ciência republicana a serviço do povo francês e logo da humanidade, porque nessa época os franceses achavam isso, né? Que está a serviço da França, está a serviço da humanidade. Sem ela, sem a história natural, triunfariam a superstição e a ignorância a respeito das leis da natureza, né? Leis essas que os naturalistas de então tentavam, sem muito êxito, estabelecer de uma vez por todas a partir de uma extensão do modelo newtoniano, não necessariamente uma extensão mecanicista. Eu já adianto, a gente vai voltar a esse ponto. Então, valendo emitir considerações feitas por Jacques Rancière em O Inconsciente Estético, principalmente no capítulo 2, eu começo por observar que essa afinidade entre o republicanismo e a ciência natural está longe de ser fortuita, pois a história natural, tal como se desenvolveu em Paris entre 1795 e 1830, quando acaba, vamos dizer assim, esse período de ouro da ciência natural no Jardin des Plantes, no Museu de História Natural. A história natural, nesse período, consagrou o estudo das coisas pequenas e ínfimas, tratou de insípidos registros fósseis como se fossem a cifra da história da natureza, abordou os invertebrados como signo da organização animal, postulou com êxito a indiferença entre o animal e a planta e assim por diante. Feito isso, se pôs a escrever sobre esses assuntos, inventando uma história diferente, narrada em contraditórias versões, todas elas, porém, distendidas num tempo infinito, sugerido pela decifração das estratificações do solo, exercício em que a verdade objetiva foi substituída pela conjectura verossímil e a hipótese adquiriu um estatuto epistemológico equivalente ao da análise. Então, quer dizer, entre 1995 e 1830, o que aconteceu em Paris é que esses caras que eu citei, o Covier, o Lamarck, o Dobanton e outros, eles reinventaram o olhar europeu de compreender uma classe de fenômenos denominados como fenômenos naturais. E essa reinvenção, ela implicou, como sugere o Rancière, uma nivelação. Porque aí, qual é o grande problema de você estudar tudo o que aparece no mundo natural, na França monárquica? É que, numa monarquia, toda a experiência, não só a experiência política, ela é hierárquica, o que significa que existem coisas dignas de serem estudadas e coisas indignas de serem estudadas. E é por isso, por exemplo, que se vocês abrirem História Natural do Buffon, que foi escrita sob o Luís XVI ou XV ou XVI, vocês vão ver que só alguns animais são dignos de menção, não tem História Natural dos insetos, não se fala de vegetais, etc, etc. Porque o que estava valendo na época é uma escala dos seres em que você tem o superior e o inferior. Ora, com a Revolução é como se, isso é o Rancière que sugere, é como se se abrissem as portas para você analisar a experiência sem partir do pressuposto de uma hierarquia pré-estabelecida. Então, a História Natural, como que era o Rancière, é uma essência radicalmente democrática da nivelação dos fenômenos, da integração problemática da natureza viva, ao domínio das leis da física, da constituição de um estado de igualdade absoluta e inapelável, mas nem por isso estado menos conflituoso, entre todas as coisas que se encontram no planeta Terra, do subsolo aos limites da atmosfera. Então, tudo passa a ser objeto de História. Pois bem, essa revolução pela qual o imaginário europeu da Revolução logrou politizar a natureza pela primeira vez abertamente começou em 95, em 1795, quando o jovem Cuvier abriu a boca para falar sobre os elefantes. A primeira coisa que chama atenção em sua conferência, eu vou citar umas passagens daqui a pouquinho, mas mais para frente, não agora. Então, a primeira coisa que chama atenção na conferência do Cuvier é a evocação, logo na abertura, do tropo da natureza como um livro, lugar comum que remonta a Galileu e também, mais recentemente, a Kant, que falaram assim cinco anos antes na crítica do juízo. E vocês vejam, essa história de que a natureza tem uma linguagem, de que ela é uma linguagem, de que ela fala, ou de que ela é um livro, vai aparecer, inclusive, para lembrar os mais jovens, que não conhecem muito dessa época, em 1984, quando uma banda inglesa chamada The Smiths lança um compacto de sete polegadas chamado Ask, onde tem uma hora o Morrissey, que é o vocalista, canta Nature is a language, can't you read? A natureza é uma linguagem, será que você não sabe ler? Ele está dizendo isso para um cara que ele está paquerando e não toma iniciativa. Então, essa ideia de que a natureza é uma linguagem, ela remonta pelo menos ao Galileu, ela aparece no Kant, aparece nos Smiths e está também presente no Cuvier. Ora, o Cuvier menciona, o fato de o Cuvier tratar a natureza como se ela fosse uma cifra, remete diretamente, então, no tempo ao Kant, porque ele é contemporâneo do Kant. E um fato notável é que o Cuvier, embora fosse francês, lia alemão, porque ele era alsaciano. E ele conhecia a crítica do juízo do Kant, onde o Kant disse que a natureza é uma linguagem. E desse livro, da crítica do juízo do Kant, ele extrai, inclusive, uma ideia interessante que ele exprime em duas passagens descritos posteriores a 95. Ambas as passagens são sobre a ideia de organismo. É bom lembrar que, na época de Cuvier, o fato de uma pessoa ter lido um filósofo e aprendido alguma coisa com ele não a tornava um partidário nem um discípulo de suas ideias. Então, você podia ler o filósofo e aproveitar o que ele estava dizendo, embora você não comungasse da doutrina dele. Ou seja, o Cuvier não era kantiano, embora eu arrisco dizer, tal como Kant era estruturalista. Mas essa é uma afinidade de fundo. Em todo caso, a ideia de organismo, tal como formulada por Kant, é mais ou menos a seguinte. Um ser vivo é uma totalidade encerrada em si mesma, na qual cada uma das partes se define pelas outras, e em conjunto essas partes definem o todo, que reciprocamente as determina pela sua limitação funcional. Então, quer dizer, um organismo é uma coisa completa, encerrada em si mesma. Então, essa é uma ideia de vida que surge aí, que é uma ideia bonita, de a vida sendo uma força de estruturação. A primeira passagem do Cuvier, em que se encontra uma ideia como essa do Kant, vem das célebres lições de anatomia comparada de 1805. São dez anos depois da comunicação sobre os elefantes. E aí eu vou, justamente, compartilhar a minha segunda citação. Agora uma citação do Cuvier falando, né? Espera só um minutinho, hein? Aí vocês me dizem se aparece, tá? Sempre uma emoção esse negócio de compartilhar. Apareceu aí o número dois? Sim. Obrigado, Stélio. Sempre uma tranquilidade ouvir a sua voz serena. Olha lá. Tá errado a data aqui, 1805. O Cuvier diz assim, O movimento geral comum a todas as partes é de tal maneira o que faz a essência da vida que as partes que são separadas de um corpo vivo não tardam a morrer, pois não têm por si mesmas movimento próprio, mas tomam parte no movimento geral ou entram no movimento geral que produz a reunião entre elas, de sorte que, segundo a expressão de Kant, a razão da maneira de ser de cada parte de um corpo vivo reside no conjunto, ao passo que nos corpos brutos cada parte a tem em si mesma. Então, o que o Cuvier está pensando aí é uma diferença entre agregado e sistema. A ideia de agregado é a ideia de uma forma como sendo um evento fortuito. Então, esse é o jeito que se pensa o mineral nessa época. Então, se você perguntar para um mineralogista francês, ele vai te dizer, olha, o mineral é um jogo da natureza. Isso quer dizer o quê? Que a natureza organiza as partes do mineral sem ter em vista uma finalidade, porque o mineral não tem essa marca distintiva do vegetal e do animal, que é a vida. Ao passo que a presença da vida é identificada na natureza organizada justamente pelo fato de que os organismos se constituem como sistemas. Quer dizer, eles se encerram em si mesmos, eles se reproduzem e se perpetuam de acordo com uma dinâmica própria, que é deles. Enquanto que a natureza mineral é uma natureza que se esparrama. Ela é marcada por uma organização que tende à indiferenciação. Na versão escrita do texto, eu falo mais disso. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês a versão escrita que foi a que eu mandei para o Renato, porque aí eu explico um pouco como é que é. Tem uma continuidade entre o mineral, o vegetal e o animal. Então, não é que tem uma ruptura entre eles. Mas dá para você pensar nessa continuidade certas marcações que são importantes de serem identificadas. Então, a primeira marcação é essa. Bom, a segunda passagem do Cuvier que eu gostaria de citar, que também está aí no hand sem out, é a número 3. Vem do discurso sobre as justificações fósseis de 1812. Aí o Cuvier diz assim, eu estou traduzindo, né? Foi eu que traduzi. Todo ser organizado forma um conjunto, um sistema único e fechado, em que todas as partes que correspondem mutuamente concorrem para uma mesma ação determinada por meio de uma reação recíproca. Nenhuma dessas partes pode se alterar sem que as outras também se alterem. E por conseguinte, cada uma delas, tomada separadamente, indica e dá todas as outras. Ou seja, o tipo de organização que é característico da vida é tal em que nele, cada uma das partes é em si mesma um todo, certo? Porque ela se abre para o tudo. Então, é incrível isso, porque aí você tem... Na fisiologia do século 18, o que se costuma pensar? Por exemplo, vou dar só uma ilustração. O que isso pode redundar? Não é bem a teoria do Cuvier, mas ele está discutindo com esses caras. Por exemplo, tem uma vertente que diz que a vida de um organismo ela é feita das vidas das suas partes. O que significa que o estômago tem uma vida, o fígado tem outra, o esqueleto tem outra, o tecido muscular tem outra, etc, etc, etc. E, portanto, o que a gente chama de a vida de um ser vivo, na verdade, são as múltiplas vidas. De toda forma, mesmo que você tente unificar essa ideia de vida, que é o que o Cuvier faz quando ele diz que tem essa interdependência entre as partes e tem uma espécie de arquitetônica no ser vivo, o que interessa, o que é importante, é a permanência da interdependência entre as partes e o fato de que uma parte aponta para a outra, depende da outra e, vamos dizer assim, é como se você pensasse a vida do todo a partir de um órgão, você pode pensar o todo por analogia com esse órgão. Então você tem essa circulação de noções dentro da definição da ideia de organismo. Então, no primeiro trecho do Cuvier que eu citei, que vocês têm aí em tela, a vida é definida por relação ao movimento, o termo que se refere à operação de cada uma das partes de um corpo organizado, a convergência entre a operação dessas partes perfaz um todo, o que quer dizer, então, que essa totalidade do ser vivo é uma totalidade dinâmica, definida pelo movimento e, portanto, pela transformação. Mas na transformação você tem uma constância, um equilíbrio, que é um pouco o que vai dar depois na ideia de homeostase. O conceito da homeostase vem do Cuvier. Não é a própria ideia, mas o conceito que permite pensar a ideia de equilíbrio interno do organismo. Então, existe uma diferença, como eu notei, importante em relação aos corpos inanimados, na medida em que estes não formam sistema, apenas agregados. Teríamos aí uma ruptura entre o vivo e o não vivo? Ao contrário, não é preciso ser animista ou neoanimista para pensar que a natureza é uma continuidade. Em 1795, o animismo invertido francês de tendência materialista tem um nome determinado. que chama-se química, ciência que passara por uma nova síntese elaborada, então, por Lavoisier, a partir de Kondiak, que é um filósofo. A grande coisa do Lavoisier não foi ter inventado a ideia da combustão, foi perceber, e ele diz isso no discurso preliminar, né? A Stengers comenta isso aí, ou alude a isso, pelo menos. Foi perceber que o jeito de você transformar a química numa ciência interessante era mudar o sistema de nomes dos elementos químicos. Então, quando você muda o sistema de nomes, os elementos mudam também, porque aí, como você os classifica de um jeito diferente, os cortes dos nomes incidem em parcelas diferentes das percepções, o que quer dizer que o que antes era um elemento agora se tornam dois elementos diferentes, e aí você passa a ter combinações diferentes. Então, essa é a grande síntese do Lavoisier, uma síntese nominalista. Ora, para o Covier, adepto dessa síntese, as propriedades da matéria são comuns ao vivente e ao não vivente, pois tudo é feito, afinal, dos mesmos elementos químicos. A única diferença contingente de respeito à maneira como a matéria se organiza e reitera a sua organização nos seres vivos. Ora, como vemos no segundo trecho do Covier que eu citei, a vida, além de ser movimento, é sistema, tem uma forma, que é o seu signo, tem uma imagem, que é o modo como ela se dá, que ela se exprime, né? Como ela se exprime e se dá a conhecer. Eu voltarei a esse ponto. Então, tem aí uma gramática da vida, né? Portanto, quando Covier se põe a examinar os restos do esqueleto do elefante que pertenceram à Luz XIV e que até hoje se encontra lá na galeria de anatomia comparada, em Paris, o que ele vê diante de si são fragmentos que sugerem uma forma completa cujas partes ausentes são preenchidas pela sua imaginação. Então, quem já foi na galeria de anatomia comparada sabe que tem um elefante fóssil lá, um esqueleto, melhor, de elefante, né? Que era um elefante que o Luz XIV ganhou de algum rei ou imperador que tinha se tornado súdito dele ou queria se relacionar com a França e deu o animal de presente. Isso era muito comum na Europa das monarquias, né? Os monarcas do mundo inteiro exprimirem uma espécie de afeição recíproca se dando animais importantes, né? O divulto e o elefante sempre foi um animal considerado importante e considerado um animal humanizado, inteligente, né? Isso é uma outra história. A aula iria para outro lugar se eu fosse desenvolver as figurações do elefante na história natural desde a antiguidade, né? Um tópico magnífico. Então, esse elefante que na época do Cuvier já era um esqueleto, né? Ele tem fragmentos. Então, você pode... já estava desgastado, não tinha sido bem conservado, etc e tal. Então, quando o Cuvier montou o animal, as partes que estavam faltando ele sabia quais eram por causa das partes dadas. Como se fosse numa equação, né? Onde você tem incógnita. Você vai resolver a equação a partir do que você conhece, né? E, portanto, é um trabalho da imaginação. Para tanto, o Cuvier procede por meio de um cálculo, como se o esqueleto... Como se o fragmento do esqueleto fosse uma equação a ser resolvida e na qual as partes dadas fornecem a intuição de qual seria o valor necessário das incógnitas. Então, o valor necessário a ser preenchido, que são as partes que estão faltando. Resolvida a equação, obtém-se uma espécie, o elefante africano ou do cabo, como se chamava na época. O Cuvier sabe ainda... Paulo, a configuração exata das patas do elefante asiático, que não é esse, é o outro. Não porque tenha visto esse animal diante de si, mas porque outros os viram, outros ainda os dissecaram e sua anatomia foi feita. Existem, portanto, na comunicação de Cuvier, duas ideias gerais de variações de um mesmo sistema orgânico específico. Uma chama-se elefante do ceilão, elefante asiático, e a outra elefante do cabo. Uma ideia ele desenhou a partir de pedaços de esqueleto que ele tem lá no seu gabinete. A outra ideia ele copiou de desenhos que foram mandados para ele por colegas de outras instituições europeias. Essas ideias gerais são preenchidas por conteúdos particulares que as determinam internamente e as diferenciam entre si. são obtidas pela imaginação do naturalista, que é pautada por analogias da experiência. Então, se você contemplar a carcaça óssea de um elefante, você vai ver que as diferenças, por exemplo, em relação à carcaça óssea humana ou de um cetáceo, são diferenças de colocação e não de, propriamente, diferenças de fato. Então, você tem homologias entre as partes diferentes dos animais, de animais diferentes. Porque, na verdade, você percebe que são partes iguais que desempenham funções diversas. Então, aí estão as analogias da experiência. Uma ciência nova, a anatomia comparada, virá, com isso, respaldar uma taxonomia governada por uma lógica de determinação exaustiva da experiência. Em 1817, uma parte substancial do projeto de Cuvier terá sido executada com a publicação dos quatro volumes do que ele considerava ser a sua obra-prima, Distribuição do Reino Animal, segundo a sua organização. Em sua divisão das ordens do reino animal, Cuvier se pauta por um critério que lhe pareceu mais recomendado do ponto de vista da estrutura dos animais. A organização do sistema nervoso que ele toma como um meio de conexão entre a fisiologia interna e as sensações externas. Fundamental, portanto, para que o animal possa desempenhar as funções exigidas pelas condições de existência nas quais ele se encontra. Então, o sistema nervoso é aquilo que estrutura o animal como sendo um sistema relacional, de relações. relações internas, relações externas, relações em que as partes internas se põem em contato e se modificam de acordo com o que acontece no exterior da epiderme do animal. A forma orgânica foi reduzida com isso a um signo fisiológico identificado pela anatomia. O traçado é as ramificações do cérebro, do cerebelo, da medula e das terminações nervosas nos diferentes grupos de animais. Os elefantes se encontram na primeira classe dos mamíferos do grupo superior dos animais vertebrados. Mas a comunicação de 1795 sobre os elefantes aborda ainda, além dos elefantes existentes, também os elefantes fósseis. Isto é, de uma ou mais espécies que, ao que tudo indica, não existiriam mais no globo terrestre. Uma primeira distinção, portanto, de vocabulário. Há esqueletos e há esqueletos fósseis. Os primeiros são índices que significam animais existentes na natureza. Segundo os animais desaparecidos, ou seja, que nunca mais ninguém viu. Como é que você sabe que uma espécie foi extinta em 1795? Porque não tem ninguém que tenha visto um animal, um indivíduo representante daquela espécie. Então, por exemplo, quando Lamarck contesta ao Cuvier a ideia de que existiriam animais extintos, ele diz que a maior parte do globo terrestre não é habitada por seres humanos e, portanto, a gente não tem testemunhas de se existem ou não esses animais. Pode ser que existam nessas partes. Então, é uma questão simplesmente de viu ou não viu. É bem trivial. Essa diferença entre o que existe e o que não existe na natureza é marcada por um desequilíbrio. Vemos elefantes reais ou desenhados diante de nós, mas ninguém em 1795 sabe qual é a aparência de um elefante desaparecido, pois como ele não existe mais, não pode a princípio ser desenhado. De acordo? Acrescentemos que a diferença entre o esqueleto puro e simples e o esqueleto fóssil não corresponde exatamente ao estado material dos esqueletos em geral, pois pode haver fossilizações de animais atuais e há, portanto, que distinguir entre elas os fósseis propriamente ditos. Mas o que é um fóssil nesse sentido mais preciso? É um fragmento que, no entanto, não pode ser completado por observações diretas ou anatômicas. pois, como eu disse, não existe animal vivo capaz de oferecê-las. A analogia fica enfraquecida nesse caso. Mas essa constatação é posterior a uma verificação anatômica crucial, que leva Cuvier a constatar que uma parte desses fósseis, e trata-se sempre da mesma parte, é aí que é o gênio, tem um carácter anatômico peculiar que não se encontra em esqueletos dos animais existentes similares, a dentição. Com efeito, é a partir da dentição e de fragmentos de seções das mandíbulas, que verifica de maneira que lhe parece taxativa e inequívoca, que numerosas ossadas oriundas da Sibéria e de outras partes do norte da Europa pertencem a crânios de uma espécie de elefante que não se encontra mais em parte alguma do globo, simplesmente porque nunca foram vistos elefantes vivos com cabeças, mandíbulas e dentes assim. Então é a primeira coisa, né? Olha como é estranho isso. Bom, pelo menos eu acho estranho. Genial, né? O privilégio atribuído a essa parte do corpo animal, a dentição como estrutura central e seus desdobramentos, digamos, então, o que ele está fazendo? Ele está pegando aquela máxima que ele derivou do Kant e está colocando na prática. Você é capaz de entender o todo a partir da parte, né? Então, o privilégio atribuído a essa parte do corpo animal tem três justificativas. A primeira é circunstancial. O Courvier tem à disposição mais dentes fósseis do que outras partes. Essa é a razão mais fraca por ser, como eu disse, puramente circunstancial. Como você tem mais dessa parte, você consegue se mover melhor na identificação da diferença do que com outras partes. A segunda justificativa é fisiológica e remete a uma razão indiciária. É que a dentição dá a chave da digestão, que é uma função nervosa interna clássica e, na época, mais bem conhecida. Ou seja, a diferença constante na estrutura das mandíbulas permite inferir, por mais que não permita demonstrar, tudo bem, você está fazendo uma conjectura, não é um conhecimento direto, que o aparelho digestivo dos animais extintos tem distinções específicas em relação aos dos elefantes atualmente existentes. É o ponto forte da comunicação de Courvier, porque a digestão aponta para fora do animal. Daí uma inferência complementar. Aquilo de que o animal se alimenta é o que é comportado e exigido por sua fisiologia. Pode parecer óbvio, mas não é. Isso quer dizer o quê? Que a relação do animal com o que vem de fora dele é condicionado por aquilo que ele é dentro dele. E, portanto, para haver vida deve haver constância interna, homeostase. A terceira justificativa para o privilégio da dentição e da mandíbula é a anatômica. O dente, como notará mais tarde Darcy Thompson, é, em certo sentido, tomado como forma a estrutura das estruturas, especificação infinitamente complexa que, com suas raízes e ramificações, remete o animal à planta, no caso, diz o Darcy Thompson, dos dentes dos golfinhos, ou ainda, no caso dos dentes dos elefantes, a configurações minerais. Com suas variações precisas, esses dentes demarcam com exatidão as diferentes variedades do animal que desponta agora como se fosse uma extensão da sua dentição. Então, você tem os dentes, você chega no animal inteiro, e você chega na relação do animal com o que está fora dele. Encontra-se aí a ideia de organismo como estrutura morfológica, a mesma que Lévi-Strauss recupera na parte final das mitológicas, inclusive mencionando o que eu acabo de citar, o livro do Darcy Thompson, On Growth and Form, um clássico do pensamento biológico contemporâneo. Aí vocês viram o que eu afirmei lá no começo da minha aula, que tanto o Curvier quanto o Kant são estruturalistas. Nesses anos de 1795 e 1796, Curvier fará com outros animais exatamente o mesmo, a partir de ossadas encontradas à margem do rio Ohio, na América do Norte, e na Patagônia, na América do Sul. Surge assim, na Paris da Revolução, a megafauna do Pleistoceno. Olha aí, Edu. o Mamute da Sibéria, o Mastodonte de Ohio, o Megatério da Patagônia. Esse último, inclusive, tem uma réplica exata de um lindo esqueleto dele no Museu de Zoologia da USP, no Ipiranga. Então, quando acabar, dá para ver online, mas quando acabar o isolamento, eu recomendo às pessoas que estiverem em São Paulo que visitem esse museu, porque ele é um lindo museu, um museu extraordinário. E tem lá o Megatério, né? Na minha opinião, é a estrela do museu. As pessoas gostam de dinossauro e tal. Eu aprendi com o Curvier que a grande coisa para você ficar assombrado com o passado da Terra é a megafauna do Pleistoceno. Então, está lá a nossa preguiça gigante. Em anos subsequentes, já consagrado, Curvier irá realizar dezenas de outras identificações e terá o seu trabalho continuado por seu discípulo Luiz Agassiz, que depois se torna o fundador do Museu de História Natural nos Estados Unidos, acho que em Boston, não lembro. E por um leitor atento, o inglês Richard Owen, que é justamente o cara que cunha a denominação dos dinossauros. É o Owen que vai identificar, o Curvier chega a identificar alguns dinossauros, mas é o Owen que percebe que você tem ali, você está ali com os esqueletos dos dinossauros numa marcação geológica diferente. Você recua num tempo muito mais antigo que aquele afastado do nosso, do que aquele da megafauna. E aí a gente já vê, então, no trabalho do Owen, tem a presença, a influência dos elementos de geologia do Lyell, que surgem em 1836, e é com o Lyell, efetivamente, que o tempo do mundo em que a gente vive é projetado num passado de bilhões e bilhões de anos. E a vida também vai recuando, o tempo da vida vai recuando com o tempo geológico até um certo momento, é claro. Ora, mas tudo isso veio muito depois. Voltemos a 1795 e ouçamos as palavras do jovem Curvier. Na época, ele tinha 25 anos. Menino. Então, é a citação número 4 aí. Ah, é mais comprida, tudo bem? Estão vendo aí? Estélio? Que conforto com sua voz aveludada. Sim, estamos vendo. Ah, agora sim. Obrigado. Muitos viajantes e doutos dos mais diversos gêneros, para não mencionar os que foram naturalistas, tiveram a oportunidade de observar elefantes na Europa ou nos países de origem desses animais. Muitos escreveram sobre ele, e seus costumes, seu instinto, sua conformação, sua anatomia foram objeto de numerosos volumes. Então, por que ele está dizendo na Europa? Porque até a época do Império Romano, a fauna animal europeia inclui uma quantidade significativa de bandos e bandos de elefantes. E você não fazia diferença nessa época no Império Romano entre o norte da África e a Europa. Então, é um espaço de circulação mediterrâneo. Nesse espaço mediterrâneo, não europeu, nem africano, nem asiático, mas mediterrâneo, tem elefantes em todos os lugares. O seu número vai começar a se tornar mais escasso conforme os romanos vão adotando as práticas dos jogos de circo e vão sacrificando os grandes animais nos circos. Então, é uma matança que se intensifica, porque até então os elefantes eram utilizados na guerra, tem relatos também das campanhas do Alexandre no Ganges, e, quer dizer, as populações de elefantes eram como populações de cavalos. Então, elas prosperavam por causa da guerra, porque os homens criavam esses animais para servir como instrumentos nas suas disputas políticas, tá certo? Ora, com os jogos romanos vai decair o número dos elefantes e, bom, você chega no século XVIII, não só por essa, mas por outras razões, sem que existam elefantes. Já na Europa, não é mais o Mediterrâneo, agora se chama Europa, né? E no Norte da África, com populações muito raras, já muito escassas. Muito bem. Então, voltando ao texto aqui. É pouco provável que os autores desses escritos, diz o Cuvier, tenham tomado a mesma espécie como objeto de observação. O contrário é o caso, como ficará demonstrado aqui. Todavia não se encontra em nenhuma dessas descrições tão longas e numerosas, nada que seja suficientemente completo ou detalhado, ou exaustivo e detalhado, para que os naturalistas possam concluir que todos os elefantes pertençam exatamente à mesma espécie. Será estabelecido por esta memória, de maneira incontestável, ele era arrogante, né? Que existem, ao menos, faz bem um pouquinho, que existem, ao menos, duas espécies diferentes no que se refere ao clima, aos costumes e à conformação. As ossadas de grandes quadrúpedes encontradas em estado fóssil em quase toda parte do planeta foram examinadas e descritas por uma multidão de zoológos. Todos as referiram, sem hesitação, à espécie do elefante. Os doutos que se ocupam da teoria da Terra consideram o fato que houve uma época em que os elefantes que hoje se encontram na zona tórrida do Velho Mundo teriam habitado as regiões setemprionais de ambos os continentes. Creio, no entanto, ter condições de provar que boa parte dos espólios fósseis em questão pertenceram a animais de uma espécie muito diferente dos atuais elefantes, embora sejam suficientemente similares a estes para que possam ser considerados do mesmo gênero. Embora essa questão seja pontual, pareceu-me digna de ser abordada diante de vós, seja porque o elefante é um animal tão notável que tudo o que diz respeito à sua história merece nossa atenção, seja porque a determinação precisa das espécies a que pertenceram os grandes espólios fósseis encontrados por quase toda parte, pode ser relevante para a teoria da Terra, pois faculta a supressão de sistemas descabidos e, quiçá, ilumina a história, tão interessante quanto obscura, das revoluções deste nosso globo. Então, quer dizer, com esses períodos caudalosos e essa retórica elevada, o Cuvier está se referindo ao fato de que, até o momento em que ele se pronuncia, as ossadas fósseis atribuídas a elefantes encontradas na Sibéria e no norte da Europa, do norte da Alemanha para cima, elas sempre foram atribuídas aos elefantes tais como hoje conhecidos e o que se usava para explicar a sua presença nesses climas seria uma mudança climática na distribuição do calor e do frio no globo terrestre de tal modo que os elefantes que antes habitavam o Ártico teriam se deslocado para a zona do Mediterrâneo e Equatorial por uma questão de mudança climática pela qual o Ártico teria se resfriado e a zona tórrida se tornado habitável. A ideia era essa, né? Que o Equador era inabitável, o Ártico era temperado e o planeta foi se resfriando. Se a gente pega o Buffon, ele diz isso, né? O planeta vem se resfriando nos últimos 5 mil anos e toda a vida no planeta Terra vai desaparecer quando ele estiver recoberto de gelo. E aí o Buffon diz, daqui a uns 5, 10 mil anos o mundo vai acabar, né? Mas não porque vai esquentar, vai ficar gelado. Engraçado, né? Cada tribo tem a sua mitologia, né? Você tá vendo? A nossa não é a deles. Bom, o que se segue a essas palavras do Cuvier é, como eu disse, já um exercício assombroso, uma demonstração que funda, em umas poucas páginas, a paleontologia, a arqueologia e a antropologia. Com destreza e segurança, Cuvier conduz seu público das dentições e mandíbulas ao crânio dos animais. Feito isso, infere toda a fisiologia digestiva e dela chega a estrutura óssea. Desenha o animal como se fosse no ar, evoca-o com uma arte guiada por aquela ideia lavrada por Kant, de que em todos os tempos e todos os lugares os seres vivos são sistemas funcionalmente integrados, cujas partes correspondem a fins e cujos fins, que variam conforme as condições em que eles se encontram, podem, portanto, ser inferidos das partes. O fragmento ósseo fossilizado é tomado como um índice de uma totalidade maior, da qual ele é parte e para a qual ele aponta, e que sua estrutura anatômico-fisiológica, devidamente desenhada por Cuvier, vem figurar. A estrutura orgânica simboliza o tempo não humano da natureza. Os ouvintes de Paris sabem agora que, assim como as espécies do antigo regime, reis, aristocratas, sacerdotes, etc., desapareceram, também o mundo natural é marcado por revoluções que varrem da face do globo multidões de indivíduos cujas classes se tornaram obsoletas, que não conseguiram se adaptar, por serem unidades funcionais rígidas a alterações súbitas das condições de vida. A ordem natural que todos acreditavam ter diante de si como um sistema em eterna e constante harmonia, o senso comum do século XVIII era profundamente leibniziano, despontava agora como um momento, o presente, numa história de perpétuas e imprevisíveis transformações que destroem a vida e vêm renová-la. Em 1795, cabe lembrar, não é apenas a velha aristocracia que desaparecera, também o republicanismo radical foi varrido da face do mundo francês, e nem Covier nem seus ouvintes poderiam suspeitar o que lhes reservavam nos anos subsequentes, ditadura, império, restauração, uma nova revolução, um compromisso, uma revolução abortada e assim por diante. Ora, na memória sobre os elefantes fósseis, o princípio anatômico-fisiológico de interpretação da história da natureza orgânica repousa, portanto, sobre o fundamento da anatomia comparada, mas também serve a Covier como princípio que levará ao estabelecimento de uma teoria da Terra ou de uma história geológica da experiência natural. É o que ele indica no último parágrafo do texto. Olha lá. Se o Stélio nada disser, ficarei seguro de que estou em terreno... Está saindo, está aparecendo. Ah, que maravilha. Sempre melhor ouvir, né, Stélio? Espera aí. Olha lá. Número 5. Se nos perguntarmos por que são encontrados tantos espólios de animais desconhecidos, mas quase nenhum que tenha pertencido às espécies que conhecemos, teremos que eles muito provavelmente pertenceram a seres de um mundo anterior ao nosso. Do mundo anterior ao nosso. Seres destruídos por revoluções de nosso globo e cujo lugar foi ocupado pelos que existem atualmente. E estes também eles serão talvez destruídos um dia e substituídos por outro. Estes incluídos, portanto, nós, que estamos aqui no Auditório em Paris, né, ou olhando para o ECRAN na aula à distância, né, no curso das abordagens multidisciplinares do antropocêntro. Então, ele não está dizendo eles desaparecerão, ele está dizendo esses seres, né, incluindo... Bom, do que se segue, que à medida que escavações sejam feitas, descobrir-se-ão nas camadas superpostas do solo terrestre tantos animais correspondentes a diferentes épocas marcadas por cataclismos que destruíram as formas de vida então existentes e permitiram o surgimento de novas formas. Como isso aconteceu, ninguém sabe. E Cuvier faz questão de não explicar, porque não tem como fazê-lo. Tinha essa vibe, né, na época que o Cuvier escreve. Quando você faz uma teoria e ela só explica uma parte das coisas, o que ela não explica você fica sem explicar. Então, você tem que formular uma outra teoria que vai explicar o que ficou inexplicado e vai desexplicar o que estava explicado. Então, você vai sempre se tornando... sabendo mais coisas e desaprendendo tantas outras. As pessoas eram tranquilas com essa perspectiva, né. No século 19, ou você sabe em 20 e 21, ou você sabe tudo ou você não sabe nada. Nessa história a que o Cuvier se refere, a linearidade é introduzida pelo naturalista a partir da superposição, que é o signo dos processos que parecem introduzir descontinuidades na natureza. Tais processos geológicos são alheios à vida e indiferentes a ela. A erupção de um vulcão, por exemplo, não leva em conta a presença de seres vivos em seu entorno. Assim como a erupção do Vesúvio não teve o objetivo de obliterar Pompeia. O terremoto de Lisboa, o tsunami do sul da Ásia, ele não tem uma finalidade. Ele acontece porque não acontece. É uma coisa que está acontecendo. Quais são as consequências? É um evento. Instaura-se assim duas séries na história da natureza. A dos processos geológicos regidos pelas mesmas leis da física e que, malgrado sua maneira abrupta, se dão em continuidade. E a dos processos biológicos, diretamente afetados por eles, marcados por uma descontinuidade que, no entanto, tampouco suprime a regularidade das leis da fisiologia. A similaridade entre as espécies atuais e as extintas é notável, o que sugere que a especificação ocorre sempre de acordo com as mesmas leis. Desaparece uma parcela das... Desaparece os dinossauros, você tem uma... Você tem animais que não são bem dinossauros, mas são muito similares a eles. E tem outra... Tem uma dimensão diferente, mas... Bom, você olha para a lagartixa e fala... Ah, entendi o que é um dinossauro, né? Como se fosse isso. Então, a fisiologia, ela se dá sempre da mesma maneira. Ela é monótona. O elemento mineral e o elemento orgânico permanecem os mesmos ao longo da história e tem, como dissemos, uma base comum dos fenômenos químicos que compõem a matéria. Então, apesar de tudo o que acontece de catástrofe que promove a destruição da vida, existe aí uma reiteração. Nessa história, vale insistir, o homem é um personagem como outro qualquer, tão importante quanto um elefante, um mamute, um mastodonte ou um rinoceronte. Por certo, é ele que escreve a história da natureza, mas agora poderá fazê-lo, graças a Cuvier, como que liberado, se não da perspectiva de sua espécie, ao menos do sentimento que, na arte de escrever, a tornava onipresente na literatura científica europeia. Foi-se o sublime de um Buffon ou de um Lineu, que apontava, na consideração dos fenômenos, para os sentimentos morais, substituído agora pelo que chamaremos aqui de estilo indiferente, que disserta sobre coisas mínimas, fragmentos de fósseis, como mandíbulas, pedaços de ossos, a composição mineral das camadas do solo. Para buscar nessas coisas a chave dos grandes eventos. Então, você vai explicar o grande pelo pequeno, o que significa que o pequeno é mais importante do que o grande, nivelou. É a tal história republicana. Desapareceu a distinção entre o alto e o baixo, elevado e inferior. Cada coisa na natureza vale tanto quanto qualquer outra. Convive tudo isso com um salutar distanciamento, uma fleuma democrática. Desde que se possa organizar as ideias particulares sob ideias gerais e o sistema das relações obtido se prove fecundo, a teoria estará justificada. A consumação do novo gênero à história da natureza, com seu estilo próprio e indiferente, se dará em 1825 com a publicação da obra-prima do nosso autor. Não era o que o Cuvier considerava sua obra-prima, mas é o que as pessoas vão considerar a obra-prima do Cuvier. O discurso sobre as revoluções da superfície do globo e as alterações que elas produziram no reino animal. Livro magnífico. Leiamos, então, a magistral abertura do livro, que me esforço por traduzir da maneira mais rigorosa e mais fiel possível. Então, é a minha citação de número 6. O Cuvier, nessa época, já estava ciente da própria importância. Ele começa citando-se a si mesmo. Em minha obra sobre as ossificações fósseis, eu me propus a identificar os animais a que pertencem os detritos fósseis encontrados nas camadas mais superficiais do globo terrestre. Lancei-me assim num caminho que poucos haviam trilhado. Antiquário de gênero novo, tive de aprender, ao mesmo tempo, a restaurar essas ruínas e revoluções passadas e a decifrar o seu sentido. A coletar e a reconstituir, na ordem original, os fragmentos que as compunham. A recriar os antigos seres a que esses fragmentos haviam pertencido. A reproduzi-los com suas devidas proporções e caracteres. A compará-los, por fim, aos que hoje vivem na superfície do globo. Arte, então, praticamente desconhecida, que pressupõe a ciência, até então pouco aflorada, das leis que nos seres organizados presidem a coexistência das formas de suas diferentes partes. Tive, para adquiri-la, de preparar-me com outras tantas investigações, bem mais amplas, sobre os animais existentes, pois apenas uma recensão praticamente exaustiva da criação atual poderia dar um caráter demonstrativo aos resultados que obtivera da recensão da criação antiga, oferecendo também um conjunto geral de regras e relações não menos demonstrados. Essas pesquisas a respeito de uma pequena parte da teoria da Terra levaram-me a submeter, em certa medida, a novas leis o reino animal como um todo. Então, o que o Cuvier está dizendo é que a zoologia depende de uma teoria geológica. É a integração do vivente e do não vivente numa mesma ciência, numa mesma perspectiva. O Cuvier era, diferentemente dos seus colegas e dos seus continuadores, então eu posso mencionar o Lamarck e o Darwin, que eram escritores sofríveis. O Cuvier era um grande escritor. E numa passagem como essa se vê porque Balzac o considerava o poeta da alma humana europeia do século 19. Então, na Pele de Onagro, que é um livro magnífico da comédia humana do Balzac, ele diz quem é o poeta da alma humana? O poeta da alma humana não é Byron, não é algum desses românticos sofríveis. É justamente aquele que mostrou que por baixo das nossas cidades nós temos milhões e milhões e milhões de anos de história que fazem uma história que provavelmente não é uma história, não necessariamente é uma história humana. Então, fica aí em aberto. Isso é que é bonito na teoria do Cuvier. Ora, esse estilo do Cuvier traduz uma voz segura de si, expõe com toda a seriedade virtudes intelectuais que ele considera indispensáveis. Então, a gente percebe, pelo que o Cuvier falou que ele fez, que a história natural é uma ciência laboriosa, ela não tem nada de nobre. Não é uma coisa que você tem uma intuição e dela você deduz tudo. Aprendizado, labuto, invenção e ciência. Tais são os requisitos do naturalista de gênio, consumado na arte de reconstituir seres desaparecidos, como se fossem equações a serem resolvidas. Ocorre que, como dissemos, essas reconstituições são feitas a partir da escavação do solo e da sobreposição de camadas que neles se encontram e que Cuvier lê como marcas temporais. Dependendo da profundidade da camada, temos a antiguidade do animal. Basta dispô-las em sucessão numa cronologia para que elas indiquem as épocas da natureza. De tal modo que cabe dizer que, em Cuvier, a estrutura engendra o tempo. Escusado lembrar aqui, mais uma vez, o excurso de Lévi-Strauss no final das mitológicas sobre a forma animal como estrutura neotemporal e a sua inserção numa temporalidade que, mesmo quando a suprime, a reitera. A história natural como mito, portanto. Essa é a primeira parte da minha aula. Ela tem três partes. Desde o início... Essas são mais curtas as outras, tá? Desde o início, Cuvier foi criticado por ter instituído em aparência o sobressalto no mundo, como se as revoluções da superfície do globo e a consequente extinção de espécies que elas acarretam fossem fissuras na ordem das coisas e tornassem a experiência irregular e logo imprevisível. Mas não foi bem isso que ele fez, debruçando-se sobre fenômenos que, embora pertençam a ordens paralelas, convergem em certas ocasiões, demonstrou que a lei da regularidade dos fenômenos exigida para a unificação da ideia de natureza como sistema é corroborada precisamente onde parece ser desmentida, trazendo à luz pela primeira vez no pensamento europeu moderno a ideia de extinção de espécies e seres vivos. Então, tem muitos estudiosos que falaram sobre isso, né? Tem alguns, não muitos, mas tem alguns comentadores muito bons do Cuvier. Mas, nesta aula, eu irei me deter em Foucault. O Foucault estudou bastante o Cuvier e chamou a atenção para ele. E aí tem uma história engraçada disso, que é justamente a história que eu vou contar. Não sei se é engraçada, mas é divertida. Em 1971... Então, a gente pulou de 1795 para 1971. Já faz algum tempo também. É mais ou menos a época que o Edu nasceu. O Foucault pronunciou uma conferência chamada Situação de Cuvier na História da Biologia, na qual ele chamou a atenção para um ponto menos notado. O papel de Cuvier no estabelecimento de um novo discurso, a teoria da evolução, que, com efeito, não é nem uma ciência nem uma filosofia, mas um jeito novo e próprio de falar sobre a forma das coisas. Perda. Perdão. Pois bem. Costuma-se pensar que o grande predecesor de Darwin nessa seara teria sido Lamarck. Tem uma Lamarckiana que do meu lado já me olhou feio. Não foi ele o inventor do transformismo ou da teoria que atribui a forma dos seres vivos à capacidade de evoluir gradativamente e incorporar alterações por imposição do meio? Quanto a Cuvier teria ficado para trás, apegando-se ao antigo preconceito do ser vivo como unidade funcional integrada. Essa, inclusive, é a opinião mais comum até hoje. Para Foucault, no entanto, Cuvier é tão importante quanto seu grande rival Lamarck. Na verdade, é mais importante que ele. De minha parte, eu observo um detalhe interessante para falar disso. Feita a exposição de Foucault... Isso está publicado em um daqueles volumes ditos e escritos. Tudo que o Foucault fez, falou e escreveu foi publicado. Para vocês terem uma ideia, o Foucault, quando veio para o Brasil na década de 60, ele deu uma entrevista para a finada revista Manchete. Lembra da revista Manchete, Stélio? O Foucault deu uma entrevista... Você acredita nisso? O Foucault deu uma entrevista para a revista Manchete, uma entrevista de uma página. Você abre os ditos e escritos, está lá, uma página publicada na revista Manchete, etc. Então, tudo o que o Foucault fez foi publicado. Tudo, tudo. E a conferência sobre o Cuvier foi publicada também nos ditos e escritos, no volume 1. E aí é legal, porque tem a conferência e tem a transcrição do debate que veio depois da conferência. E essa conferência ele fez por convite do Canguilham, que tinha sido o orientador dele, para um círculo de epistemólogos e filósofos. Não, filósofos não, desculpa. Epistemólogos, então filósofos da ciência, etc. E biólogas e biólogos. E quando terminou a conferência, você percebe, pela transcrição do debate, que não caiu bem, a turma não gostou do que o Foucault falou, aproximando o Cuvier e o Dargin. E aí a gente vê, portanto, que os biólogos e os epistemólogos se mostraram francamente hostis à tese do Foucault. Em meio a uma discussão ríspida, toma a palavra, a certa altura, o grande Canguilham, antigo orientador de Foucault e de outros ali presentes, e enuncia, com a voz de uma autoridade adquirida pela aliança entre erudição, inteligência e militância, porque o Canguilham era médico e ele era cirurgião da resistência francesa. Ele operava os combatentes da resistência francesa, que eram feridos no combate com o nazismo. Então, o Canguilham abria a boca e as pessoas ficavam quietas. Em 1971, a memória da resistência ainda era bem forte. E aí ele diz o seguinte, aí é que a coisa pega fogo, né? O Canguilham diz assim, o conto só tá lá levando, né? Só apanhando dos caras. Eu gostaria de acrescentar algo à discussão sobre a ideia de escala dos seres, lembrando aqui o verbete natureza que Cuvier redigiu para o Dicionário de Ciências Naturais, tomo 34.825. Bom, quando o Canguilham abre a boca para dizer isso, o subtexto é o seguinte, verbete esse que nenhum de vocês leu, em que ele comenta os três conceitos escolásticos de salto e ato e vazio, ou seja, aqueles que figuram como axiomas na metodologia transcendental da crítica da razão pura de Kant. Vocês todos devem ter lido. Ele está pressupondo porque, na época, a crítica da razão pura era o texto base do exame universal da universidade francesa para você obter o diploma na sua profissão, né? Então você tinha que ler a crítica da razão pura. O livro mais vendido da França, né? Pois bem, ali, Cuvier diz o seguinte, não assaltos, apenas hiatos. Desculpa, eu esqueci de falar do handout, né? Mas está aí no handout, desculpa. Me entusiasmei com o pito que o Canguilham vai dar. Então, ali o naturalista diz, não assaltos, apenas hiatos, malgrado o que dizem os defensores da ideia de escala dos seres, que diante de uma lacuna afirmam deve haver um intermediário. Diga-se de passagem, acrescento eu, é exatamente essa a posição de Lamarck na filosofia zoológica. No entanto, volta o Canguilham, por mais que se multiplique o número de espécies conhecidas, os vazios continuam a subsistir. É estranho, portanto, que os que acusam Cuvier de tecido aristotélico censurem a ele de pensar a maneira escolástica, quando precisamente sua refutação e suas críticas se dirigem aos três conceitos fundamentais que a crítica escolástica utilizava para mostrar a continuidade das formas. Agora complicou, né? Perceberam. Continuidade das formas. Imperativo escolástico que se desdobrará na ideia de cadeia dos seres, como se tudo no universo estivesse conectado do mais baixo ao mais alto, do mais simples ao mais complexo, e a vida se espraessa por toda parte e o cosmos formasse uma unidade hierárquica. Na ideia de cadeia dos seres, cuidado com essa ideia. Ela é uma ideia que traz de contrabando o impensado dessa ideia é uma hierarquia das formas naturais, que começa na agregação mineral e termina na substância espiritual de Deus. Então não é só que o cosmos é uma ordem integrada, é que o cosmos é uma ordem integrada onde tem superior e inferior. ideia teológica valorizada por Locke e por Leibniz na modernidade, aplicada por Bonet à história natural, ideia riquíssima que no século 21 voltou a ser atraente, mas que a história natural da época da Revolução se sente compenida a rejeitar em razão das contradições que ela introduz na investigação da natureza, na qual a teoria vem depois das constatações de campo e não antes delas. Então, quer dizer, você tem que... o naturalismo, a ideia de ciência natural que o Cuvier está ajudando a fundar é uma ideia de que toda lei deve ser uma lei inferida da experiência e não pressuposta. Uma máxima que contraria um fenômeno ou que para explicá-lo lance outros na obscuridade jamais poderia ser levada à condição de princípio. Esse é o ideal do Cuvier. Mas vejamos o que diz Canguilhame. Ele afirma que Cuvier admite o hiato, mas não o salto e, portanto, concebe a continuidade como marcada por fissuras, mas tais que não a interrompem apenas impedem que se postulei elos a conectar uma forma a outra e uma cadeia única. E diz ainda que essa combinação singular adotada por Cuvier entre o princípio da continuidade e a admissão dos hiatos nas formas da natureza remete a Kant, de quem, portanto, a anatomia comparada seria tributária. Bom, e aí eu preparei um longo discurso sobre o Kant, do qual eu vou poupar vocês, mas eu vou fazer um resumo muito breve porque lá no na Crítica da Razão Pura o que que tem, né? Tem a ideia de que a continuidade entre os seres da natureza ela é um pressuposto metodológico não é uma verdade ontológica pelo qual você se pauta na análise das formas então você parte do pressuposto de que as formas elas vão ser similares e que o seu trabalho vai ser identificar as diferenças a partir das quais você vai estabelecer quais são as características específicas tá certo? E que assim você forma um sistema mas que esse sistema ele tem que ser constantemente revisado porque ele é um sistema que é feito por você e aí é que vem a coisa interessante do Kant ele é feito por você não eu ou o espelho ou a Joana ou a Karen ou seja lá quem for ele é um sistema feito por você que é um animal não esse que tá latindo aqui mas é um animal humano e você tem uma coisa própria que é uma configuração racional diferente da configuração racional das outras espécies isso significa o que? que o enunciado do seu discurso sobre a natureza ele é um enunciado específico e os enunciados das outras espécies serão necessariamente diferentes do seu ora o Nietzsche quando leu isso está no capítulo 77 da crítica do juízo quando o Nietzsche leu isso ele falou ah aí tem uma coisa sabe o que chama isso? isso aí se chama perspectiva e é por isso que o Nietzsche inventou o título inventou a expressão perspectivismo em latim perspectivismos porque justamente você está trabalhando com a ideia de que todo discurso sobre o que você chama ou não de natureza ou sobre as formas vivas ou toda mitologia se a gente quiser ela é uma mitologia específica isso tá na filosofia do Kant e o que o Kant está dizendo com isso é justamente algo que é precioso para o Cuvier a especificidade da nossa razão nos leva a postular na natureza uma homogeneidade um princípio de homogeneidade que é o princípio da especificação pelo qual as diferenças são subsumidas a partir são subsumidas a critérios comuns que vão permitir ao naturalista estabelecer uma taxonomia dos reinos dos seres vivos e dos minerais tal na qual então essas diferenças elas possam brilhar em meio a uma continuidade tá então esse é o resumo do vamos dizer assim da lenga-lenga kantiana que eu tinha inserido aqui no texto né se vocês quiserem saber mais sobre a lenga-lenga vocês me dizem que depois eu mando o texto para vocês não tem problema nenhum tá ora lendo essas passagens do Kant as quais eu me refiro é teremos com efeito como querem Canguilhame Foucault uma noção diferente da doutrina de Cuvier acerca da extinção pois agora veremos que o princípio kantiano da totalização do empírico mediante a determinação do descontínuo pelo contínuo é aplicado pelo naturalista em dois planos então você vai determinar a descontinuidade a partir da continuidade você vai pensar a extinção como lei secundária da especificação tá isso é fundamental o primeiro plano é o da anatomia comparada para classificar os animais Cuvier propõe na já mencionada distribuição do reino animal um critério anatômico fisiológico baseado numa definição a essa altura convencional do animal como ser dotado de sensibilidade e mutilidade o sistema nervoso que relaciona no animal interior e exterior que o põe em relação consigo mesmo e com o mundo à sua volta fisiologia da percepção liga-o ao meio circundante por essa razão sua configuração variada em diferentes espécies determina na anatomia comparada de Cuvier o plano das visões do reino animal porque é a partir dessa relação com o meio que você vai ter o desempenho da fisiologia interna como eu disse você vai comer o que o seu o que você tem o que você pode comer né é um critério de convenção que no entanto tem de ser justificado como mais adequado como melhor que os critérios adotados por naturalistas rivais por esse critério existe entre os animais uma continuidade embora as diferenças sejam marcantes há hiatos entre as divisões mas não saltos de uma a outra pois em última instância as quatro divisões firmadas por Cuvier remetem no sistema a um gênero único segundo plano a relação entre o contínuo e descontínuo é o da história da sucessão dos seres orgânicos história esta ditada como eu já mencionei pelas catástrofes geológicas que solapam as condições de existência de diferentes estruturas fisiológicas específicas ou diferentes espécies que são então substituídas por outras adaptadas às novas condições firmadas pela geologia e pelo clima não se trata de uma sucessão evolutiva do mamute ao elefante temos uma variação adaptativa que se dá pela substituição total e completa de uma espécie pela outra um processo que Cuvier não explica nem quer explicar e que ele não pode portanto conceber em termos de transição de uma forma para a outra mesmo porque ele não tem evidência disso ou seja, fiquem abertos na sua teoria como uma estrutura vem ocupar nas novas condições o lugar que a antiga ocupava como o elefante tropical tal sucedeu ao mamute glacial paradoxal que pareça uma questão menor para Cuvier pois o que lhe interessa é que no hiato entre essas espécies verifica-se continuidade entre elas o fato é que elas podem ser remitidas ao mesmo plano de organização no caso dos mamíferos quadrúpedes em outras palavras a ruptura histórica é circunstancial e não afeta a estrutura geral na qual as espécies se referem umas às outras e ao mesmo tempo as condições de existência que explicam em última instância a sua estrutura anatômico-fisiológica encontramos aqui uma versão atenuada da ideia kantiana de arquétipo das formas naturais que é uma ideia na qual Kant pensa na crítica do juízo desde os seres orgânicos até as gaseificações então para o Kant a ideia de ordem ela está no ar literalmente não precisa ter o organismo para ter a ordem a natureza vai julgando com a ideia do sistema desde as gaseificações até o elefante se a gente quiser a incompreensão desse ponto da teoria de Cuvier levou seus discípulos a começar pelo próprio H.C.S. a propagar a ideia de fixismo de que cada espécie teria sido criada para existir apenas e tão somente num determinado lugar e não em outro o que explicaria sua extinção suprimidas as condições de existência a que a forma específica responde essa forma seria eliminada por serem capazes de se adaptar a novas condições Ora, como explica o Foucault não foi isso que o Cuvier quis dizer a expressão condições de existência ou condições de vida que são por ele utilizadas tem segundo Foucault duas acepções complementares um sistema interno de correlações se privarmos um animal de algum de seus órgãos vitais ele morrerá pois é um sistema ele é um sistema em que cada uma das partes se refere a outra e depende dela para sua função o edifício desaba o animal é uma estrutura arquitetônica dinâmica e arquitetônica dois ameaça vinda do meio ou da sua alteração alteradas as condições de existência suprimidas as condições dadas de existência o ser vivo que nelas vivia desaparece então o que você tem aí é a ideia fundamental do vitalismo de que a vida se opõe a tudo aquilo que a ameaça essa é uma ideia sem a qual você não consegue pensar direito ou determinar conceitualmente a ideia de vida não é necessário determinar a ideia de vida mas para determinar a ideia de vida você tem que tratar o ambiente circundante como hostil então isso quer dizer o que que a ideia de vida ela se estrutura numa correlação de oposição e dependência com a ideia de morte tá e é por isso que ela interessa tanto por exemplo ao Canguilhame e tanto ao Foucault que se deram conta aí né de que na biologia clássica essa biologia francesa clássica você tem uma um esquema estrutural então esse ponto então a expressão condições de vida ou de existência se refere portanto a uma estrutura o ser vivo que tem um correlato em outras leis da física formando assim um sistema integrado no qual os fenômenos se sucedem ao sabor das circunstâncias perfazendo uma história da natureza e que a extinção é integrada à lógica da continuidade esse ponto é desenvolvido por Darcy Thompson de novo né on growth and form que observa que a lei de Cuvier se transforma com Owen aquele dos dinossauros num cálculo geométrico de proporção a catástrofe é tão mais devastadora e producente de extinção quanto mais frágil o organismo que ela atinge então quer dizer quanto mais quanto mais robusto o organismo uma catástrofe tem que ser mais forte para poder destruir né e essa robustez do organismo ela se dá justamente nessa relação que o organismo tem com o meio então não é o tamanho não é a dimensão do organismo que o torna superior ou inferior certo lembrando apenas o seguinte que fragilidade aí é um termo que se aplica a estrutura do organismo e não ao seu número o que não impede que se introduza com a ideia de população uma extensão da lei de Owen quanto mais numerosos os organismos que compartilham de uma estrutura específica similar maior tem que ser a proporção da catástrofe geológica para que a sua destruição venha a ocorrer mas o que talvez seja mais importante na ideia de continuidade tal como formulada por Coviem é que ela dispensa a noção de que haveria na natureza uma hierarquia então volto a esse ponto não é que ela exclua essa noção é perfeitamente possível pensar com Covier e Kant a ideia de uma nova cadeia dos seres como ideia heurística e não mais ontológica realiza-se assim a ruptura com Leibniz tudo bem para Covier como para Kant a doutrina de Leibniz como ontologia é desnecessária se quisermos pensar uma cadeia uma ordem hierárquica teremos de reconhecer que ela é apenas isto uma ideia cuja legitimidade será ou não validada pelas investigações do naturalista mas é igualmente possível pensar também com Covier e Kant uma nivelação qualitativa dos seres vivos de tal modo que a continuidade se afigure horizontalmente e não mais verticalmente como um processo de especificação e diferenciada que conjugado às circunstâncias constantemente variáveis prefigura uma história ora nesse processo de dissociação e combinação entre o orgânico e o geológico entre a vida que vem de dentro dos organismos a que se opõe a eles o mais complexo e o mais simples não necessariamente correspondem ao mais adaptado tal é com efeito a proposição central do pensamento de Darwin como exprimido na primeira edição da origem das espécies e aí eu observo que esse pensamento ele não se confunde com os desenvolvimentos posteriores da sua obra nem com o darwinismo enquanto tal então o que eu vou falar agora é a terceira e última parte da aula é o darwin é curtinha essa parte é organizadoras organizadores condutoras condutores da aula eu tenho mais aí uns 20 minutos para falar ou vocês acham que a paciência das pessoas esgotou sim continua Pedro tá bom então obrigado a reconfortante voz da Joana com sua autoridade também serena me deu segurança para prosseguir na minha modesta continua Pedro continua Pedro ah assim vocês vão me deixar muito feliz eu continuo prossigo vamos lá vamos lá em um texto dedicado a Darwin e Wallace publicado em estudos de história e de filosofia das ciências o mesmo canguilhame da resistência francesa a que nos referimos acima observa casualmente que na teoria daviniana da seleção natural a morte é o arquiteto das formas da vida é uma frase de efeito por certo que poderia passar despercebida assim como comentário à exposição de Foucault mas que poderia passar despercebida eu creio no entanto que a minha obrigação recuperá-la porque de fato ela comprova o que interessa a Foucault mostrar desde as palavras e as coisas que é de 66 onde convieram dos heróis da nossa época saber que ele é o grande precursor da teoria de Darwin com efeito vistas as coisas pela ótica da extinção Foucault não deixa de ter razão pois na origem das espécies a extinção não é causada diretamente por um fator externo por uma catástrofe simplesmente porque a catástrofe não é um evento de monta ela é constante e miúda quando vista pela ótica geológica uma outra perspectiva ela molda imperceptivelmente a cada momento os seres vivos de maneira constante e sucessiva na medida em que pela escassez de recursos não porque a natureza seja avara mas porque a multiplicação orgânica é cega os seres vivos tem de disputar e dividir territórios entre si estabelecer alianças travar guerras adaptar-se ao meio modificá-lo estratégias essas que vão sendo adotadas espontaneamente a natureza darwiniana dispensa uma metafísica da vontade e que terminam por resultar na eliminação de grupos indivíduos ou de populações e na manutenção de outras por uma questão de adaptabilidade momentânea pois também estas estão condenadas a um dia desaparecer você tem um jogo aí portanto quando o naturalista darwiniano examina o registro geológico que ao lado da observação dos seres vivos é o seu melhor aliado ele vê como convivir antes dele só que agora com mais nitidez que as formas se sucedem em camadas do solo de tal maneira que só é possível dispô-las em continuidade mediante a admissão de hiatos mas nem por isso se é obrigado a admitir saltos formas novas não surgem abruptamente tudo na natureza é contínuo porque as formas persistem remetendo àquela unidade de gênero tão prezada por Kant e por Covien unidade que no final do livro Darwin ousa imaginar embora não tenha como provar remeteria a uma única forma primordial quer dizer que Lamarck também tinha razão isso que é bonito na teoria do Darwin não é que ele supera os que vieram antes dele ele concilia os que vieram antes dele então ouçamos agora o naturalista vitoriano inglês na conclusão do capítulo 6 da origem das espécies dedicado à solução das dificuldades teóricas a respeito da ideia de seleção natural e que é portanto o melhor do livro na opinião de um filósofo tem aqui ó número 8 no handout o Darwin diz assim é consenso que todos os seres orgânicos teriam sido formados por duas grandes leis unidade de tipo e condições de existência por unidade de tipo entende-se o acordo fundamental quanto a estrutura dos seres orgânicos de uma mesma classe que é praticamente independente dos seus hábitos de vida minha teoria explica a unidade de tipo pela unidade de descendência a expressão condições de existência aconhada pelo ilustre Covier é abarcada integralmente pelo princípio de seleção natural pois a seleção natural atua ou pela adaptação das partes variáveis de cada ser das suas condições de vida orgânicas ou inorgânicas ou por tê-las adaptado durante longos períodos no passado em alguns casos as adaptações foram auxiliadas pelo uso ou desuso sendo sempre pouco afetadas pela ação direta de condições de vida e estando em todos os casos submetidas a diversas leis de crescimento portanto na verdade a lei das condições de existência é a mais elevada pois inclui com a transmissão eruditária de adaptações prévias a lei da unidade de tipo isso é genial porque aí o Lamarck está absorvendo o Darwin está absorvendo o Lamarck e o Covier dentro da teoria dele ele está dizendo eu não superei os dois eu conciliei um hegeliano poderia ficar entusiasmado agora dizer não ele é dialético e tal não ele só era perspicaz mesmo um ao rei bom né da dialética se conseguir os dois uma forma superior mas não a gente não precisa derivar por idealismo para pensar junto com o Darwin bom o modus operandi da natureza orgânica dispensa toda a referência a relação entre forma e função é um momento interessante da história do pensamento biológico porque a definição de organismo comunidade integrada que para Covier fornecer o princípio de inteligibilidade dos seres vivos tornou-se em Darwin o efeito de uma lei que perpassa e remodela essas totalidades à mercê de circunstâncias e usos mais variados e imprevisíveis contra o bom senso e as evidências empíricas Darwin pode portanto dizer coisas assim então lá vem né essa eu acho que é a minha citação predileta da origem das espécies número 9 na América do Norte o urso preto foi visto nadando com a boca aberta como se fosse uma baleia capturando insetos na água mesmo em um caso extremo como esse se o suprimento de insetos fosse constante e não houvesse na mesma região rivais mais bem adaptados não vejo dificuldade em admitir que uma raça de urso se tornasse por seleção natural cada vez mais aquática em sua estrutura e seus hábitos com bocas cada vez maiores até que se produzisse por fim uma criatura monstruosa a imagem de uma baleia aí realmente aí o Darwin deu uma de Maradona assim né vocês poderiam dizer que ele marcou um gol de mão porque bom mas enfim a gente já vai ver porque tem é meio um gol de mão que nem o Maradona mas no gol de mão do Maradona se o Miguel tá aí vai vai corroborar isso que eu vou dizer certamente é o que conta não é o gol de mão é a jogada que ele fez antes para e aí complementa com o gol de mão de menos como você faz o gol né o que importa é o que leva ao gol pois bem essa é uma das minhas passagens presiletas do livro porque nela temos um exemplo perfeito de como a especificação está ligada à continuidade das formas reparem o seguinte Darwin não fala aí de extinção porque extinção é nos mais das vezes e exceto por ocorrências geológicas o efeito de um princípio de seleção que dá a garantia de que há uma continuidade então o urso vai desaparecer e vai surgir outra coisa só que veja onde é que tá a extinção aí que é genial tá na supressão de uma forma pela outra não da forma urso pela nova forma tá em cada etapa em que a morfologia vai de fato especificando o animal de uma maneira diferente vai desaparecendo a forma antiga as populações das formas antigas que vão conviver com a nova aos poucos vão desaparecer porque a nova vai se mostrar mais adaptada mais conveniente né ela não vai precisar ser agredida ela vai minguar né esse é o modelo da extinção para o Darwin é uma espécie minguar então é o contrário do que depois vai ser o Spencer vai entender ou no século 20 também toda a biologia é todo o darwinismo social vai pensar é uma coisa bem diferente então mas aí de fato então o canguiliano tá certo né a morte é condição para a vida ao menos é assim que a inteligência darwiniana vê as coisas e não é preciso muito para que ela nos convença de que essa perspectiva ao menos faz sentido quando percorremos um texto como o que acabo de citar o urso do início do parágrafo desapareceu em nossa imaginação e deu lugar a uma forma que mal conseguimos figurar mas que é logicamente possível é isso que é um animal novo cujos contornos não intuímos mas conseguimos mesmo assim conceber daí o acerto da forma de canguiliano na teoria da seleção natural a morte ao artesão que esculpe a vida pois de fato se não houvesse extinções graduais em massa de variedades inteiras mas não haveria continuidade mas o colapso da vida quanto a passagem que eu acabo de citar ela tem por certo um mérito filogenético questionável aí que tá o gol de bom né mas isso é o que menos importa diante do ousado gesto de Darwin que propõe aí nada menos que um transformismo utilitarista que um animal ora seja urso ora baleia ou em outras passagens ora morcego ora esquilo ou mesmo ele diz ora peixe ora pássaro as possibilidades de mutação são infinitas e não há fronteiras entre os reinos decorre de um processo no qual suas partes são conformadas segundo a subserviência espontânea que mostram a adaptação do animal às circunstâncias dadas ao mesmo tempo em que obedecem a lógica imanente de sua constituição interna e propagação a unidade do tipo né Sejam esse utilitarismo ele é um quando você fala no utilitarismo utilitarismo espontâneo ele é um anti-utilitarismo né porque a definição do utilitarismo é o cálculo racional e não tem cálculo racional aí o que a racionalidade se houver ela é um efeito que reluz né em certas circunstâncias então é bonito porque é como se a razão ela fosse um desses fogos de artifício né ela não é o que está presidindo o processo ela é uma coisa que brilha de repente num momento no processo porque ele diz olha tem um encaixe entre as coisas então é quem está observando que vê uma razão aí né ele está pedindo portanto para a gente pensar de uma maneira que seja um pouco menos humana do que a gente está acostumado a fazer né está pedindo para haver um deslocamento do ponto de vista em relação ao ponto de vista humanista e é por isso que é claro que o o Nietzsche embora criticasse muito Darwin era um era um davidista né não sei se a Lara está assistindo caramba vai ter consequências isso desculpa Lara eu não quis me receber uma colega bom então aí bom a melhor prova disso né de que a nossa razão não é a racionalidade do processo é que quando você está assistindo ao processo então esse momento em que a gente está vivendo agora a gente tenta determinar para onde a natureza está indo para onde as formas estão indo melhor dizendo e você não sabe não tem como determinar o Darwin diz isso o processo para nós ele é cego no momento em que ele acontece ele é um processo opaco é isso que é magnífico a gente tenta ver um direcionamento é importante a gente tentar pensar um direcionamento mas a gente tem que pensar também que ele tem o direito de ser representado como opaco e ele diz a gente só vê que o processo tem um direcionamento depois que ele aconteceu então é quando você vai para o registro fóssil que você vê o que aconteceu é por isso que tem o livro do Scott ele está dizendo se você for para o registro arqueológico e para o registro genético fóssil, etc, etc, etc e para a genética das plantas e dos animais e humana você vai perceber que a cidade não é um telos que o estado não é um telos isso é totalmente darwiniano o método darwiniano a essência do método darwiniano é essa do que está no livro do Scott então isso que eu achei quando o Renato e a Karen usaram o Scott na semana passada eu achei demais porque aí ia dar para justamente ora um dos efeitos magníficos da leitura do Darwin é se dar conta de que o ritmo orgânico e o ritmo inorgânico se não chegam a coincidir quase formam uma batida em uníssono porque ambos são completamente alheios a temporalidade vital que cada um de nós seres vivos ou não sente em si são alheios em sumo a percepção do tempo que cada organismo tem é isso que nos angustia é que a edição de 1859 da origem das espécies instituiu esse mundo que bom é que nos nos inclui e é indiferente a nós né e aí por tanto a gente tem que se posicionar em relação a ele é seguro dizer que em nenhum momento da história da natureza no globo terrestre uma espécie civil à beira da extinção forçada a tomar medidas a esse respeito seríamos os primeiros não há como dizer mesmo porque não há como avaliar nem se estamos mesmo à beira da extinção como nos parece às vezes nem se as medidas tomadas para evitar esse evento catastrófico para nós produzirão os efeitos desejados né ou se produzirão outros completamente inesperados quer dizer isso que a gente está tentando salvar não é uma máquina se você não consegue ir lá tirar uma parte por outra fazer ela funcionar do outro jeito não é assim né não é um relogioeiro o mundo natural não é uma máquina que se deixa ajustar pela intervenção dos poucos especialistas conhecedores da sua engenharia então fica o problema e aí vem justamente a conclusão da minha aula aí justamente foi a foi a conclusão em homenagem a uma parte das minhas e dos meus colegas pelo menos uma boa maneira de começar a pensar esse problema é inverter os termos da questão vimos como Foucault e o Canguilhem pensam a partir de Cuvier e Kant o descontínuo sob o signo do contínuo mas essa é uma maneira instigante original de colocar as relações entre esses termos numa teoria da experiência na mesma época em que o Foucault e o Canguilhem estão escrevendo ou seja, há cerca de 50 anos atrás outro filósofo francês muito próximo deles, o Deleuze colocou essas mesmas relações dando prioridade ao descontínuo e questionando-se como poderia ser ele o princípio da organização e logo estar no fundamento de uma continuidade fictícia não ilusória fictícia forjada pela imaginação essa é a pergunta do Deleuze é interessante porque então olhamos para o eixo Kant e Cuvier e nos damos conta de que o descontínuo é para eles uma espécie de ficção a pressuposição de uma coisa que a rigor não existe que é inventada pela linguagem humana não estamos longe de admitir com Deleuze que a doutrina transcendental da experiência orgânica com o lugar consignado por ela a extinção é como eu disse, um mito uma mitologia mais que um mito, é uma mitologia, um sistema de mito que o que o Deleuze propõe em diferença e repetição que é o seu grande livro é uma série articulada de mitos opostos para ser por ele condicionado é isso que o Deleuze vai pensar não se trata de duas metafísicas opostas mas de métodos que na modernidade foram reconhecidos enquanto tais identificados por seus proponentes como inevitavelmente relativos um ao outro Deleuze encontra assim uma ontologia da relação em contraposição complementar àquela de Kant e Koviem e àquela que governa até certo ponto a teoria de Darwin portanto, se Deleuze insiste no Paulo Menos Explorado é com o intuito, eu cito, de superar a alternativa entre o temporal e o intemporal o histórico e o eterno, particular e universal para tanto, ele propõe, eu cito de novo Deleuze é preciso descobrir na esteira de Nietzsche o intempestivo como mais profundo que o tempo é a eternidade a filosofia não é nem filosofia da história nem filosofia do eterno mas intempestiva, ou seja contra este tempo e em prol de um tempo que espero está por vir aí eu chego na questão da aula essa chave pensar o antropoceno e a extinção como uma das suas marcas é pensar também contra essa ideia e suas determinações ou é pensar para além dela uma continuidade ou uma reiteração diferente daquela que nos acomodamos tão mal atualmente é realizar em outras palavras uma crítica da metafísica do antropoceno não das metafísicas elaboradas durante o antropoceno na Europa nas Américas ou aliures pois estas, como tantas mitologias permanecem valiosas e serão se quisermos nossas aliadas mas da metafísica atual que dá à ideia de extinção uma densidade que temos no entanto de recusar a ela se não quisermos legitimá-la sobrevivendo apenas num registro geológico disposto à leitura de um mundo em que o humano terá sido um traço entre tantos outros em suma eu estou convencido ao menos por hora de que para pensar contra a nossa época precisamos explorar o impensado das origens que ela reclama para si o que inclui não apenas Darwin é evidente mas também Cuvier, Lamarck e outros nos escritos dos quais pulsa uma política da natureza cujo potencial emancipatório ainda não se realizou é importante um exemplo disso com o qual encerrarei minha aula vocês vão ver que o exemplo é uma provocação mas é uma provocação para a gente pensar o Edu falou na questão da datação do antropoceno e o Renato e a Karen na última aula falaram na questão da denominação do antropoceno então achei sensacional essas duas coisas porque para mim o problema está aí existem algumas possibilidades de datação que como o Edu mostrou tem suas vantagens e desvantagens e aí é claro a Karen e o Renato mostraram também que denominações diferentes mudam o conceito então você começa a pensar de outro jeito o problema o problema vira outro parece me ser essa em certa medida a única questão que interessa do ponto de vista de uma crítica da metafísica do antropoceno pois a datação a taxonomia geológica até por estar em aberto e ser uma questão de convenção trai uma escolha por um marco imaginário em detrimento de outros essa escolha implica o que me parece estratégias diferentes então uma escolha então do quadro dessa aula que aí eu vou tratar como uma perspectiva encerrada em si mesma põe-se a questão por que não recuperar em 2020 o marco de Cuvier voltando ao fim do Pleistoceno aceitemos por um instante ora vejam e aí é um exercício metodológico que eu estou fazendo não tenho a menor condição de dizer se essa se esse marco é melhor ou não é só uma coisa para pensar mesmo aceitemos por um instante com esse intuito uma hipótese que circula entre paleontólogos e biólogos evolucionistas quem teria promovido nessa época a destruição da megafauna há muitas indicações de que teriam sido precisamente os hominídeos então se a gente quiser os povos da floresta da estepe da taiga do Mediterrâneo das encostas das ilhas mesmo porque não havia ainda toda aquela parafernália infernal a que o Scott se refere em seu livro esse processo terminou eu continuo perguntando dentro desse marco imaginário do Cuvier de modo algum afirmam algumas dessas pessoas em que ponto dele estaríamos nós afirmam afirma-se que estaríamos num ponto avançado porque a destruição continuou não parou desde o final do Pleistoceno e excedeu a megafauna embora continue a vitimá-la e encontramos ainda num ponto em que o processo se tornou acelerado pois a partir de Cuvier o desaparecimento das espécies e populações se tornou um fenômeno legível visível que pode ser e é rastreado concomitante a esse processo de extinção continuada que pode muito bem se voltar contra ao menos uma parte da nossa espécie pois contra os outros hominídeos parece que já se voltou ao que tudo indica também eles tombaram aí reconfigurando com isso todo porque se você extingue uma parte da espécie a espécie muda porque a espécie é o grupo populacional a seleção natural continuaria a operar silenciosamente porque há 500 anos essa espécie só sabe ser uma espécie planetária seleção natural é apenas um nome que descreve de maneira mais ou menos conveniente um processo complicado e alinhava uma série de representações que de outro modo permaneceriam desagregadas ao marco de Cuvier eu acrescentaria agora o meu exercício metodológico a referência de Darwin pois bem para onde aponta essa seleção natural de que tanto se fala é uma ideia geral que oferece um modelo para um processo e esse modelo é de ramificação por analogia com as plantas como declara o próprio Darwin é assim que ele pensa a seleção natural é pela imagem da planta funciona mais ou menos assim a cada instante ela se desdobra numa direção o sentido só poderá ser captado depois da ramificação tem diferentes ramificações é como a história de uma pandemia onde o processo político não admite ser escrita no calor da hora quando seus efeitos são experimentados na carne e só depois é que eventualmente se torna visível então a gente pode pensar na história da pandemia pode pensar na história da segunda guerra mundial qual é a história da segunda guerra mundial ué não está na hora de escrevê-lo ainda não terminou suas consequências não terminaram qual é a vantagem de uma perspectiva como essa do Marco Cuvier que eu estou brincando aqui quando eu uso a palavra perspectiva me refiro então ao conceito transcendental do Kant apropriado pelo Nietzsche a vantagem do ponto de vista de Cuvier é que ele nos força de súbito a um descentramento particular em relação à narrativa que vê no capitalismo e no homem europeu a causa quando eles teriam de ser vistos agora como um efeito nocivo entre muitos outros então fica mais grave a situação vamos dizer assim perdeu-se no tempo a causa certo? Nessa perspectiva o problema sai da destruição promovida por uma parte da espécie humana contra tudo mais que existe à sua volta e recai sobre essa espécie não importa como seja definida acatemos por um momento as definições até atuais dos paleontólogos as quais o Edu se referiu e a espécie humana despontará como mais uma de inúmeras outras que simplesmente paga o preço pela lógica destrutiva da reprodução que é como quer Darwin um mecanismo que opera as cegas e exerce uma pressão brutal sobre tudo que existe no globo ele que por seu turno responde na origem das espécies impondo a vida avassaladora um entrave um limite como na teoria freudiana o superego vem conter a força destrutiva e tematológica do id então o que produz a destruição é a vida nessa perspectiva não reclamo estou citando o Freud em sua homenagem os freudianos nunca ficam felizes com as referências que a gente faz a teoria deles e sempre querem uma coisa assim não basta homenagear sabe tem que passar agora uma banda tocando aqui bom vou terminar agora tá recordo uma última vez a sabedoria de Kanguilhan isso de separar a vida da morte é um erro elas são as duas fases de um mesmo processo que em última instância se escapa toda tentativa de representação as palavras são apenas um jeito de reificá-lo num discurso um conforto para a nossa fisiologia em suma então isso é Nietzsche você gera o discurso para reconhecer a sua fisiologia reconhecemos agora a genealogia de Nietzsche ou de Foucault a psicanálise sobretudo a de Freud e a antropologia aí vocês podem preencher os dots conforme vocês preferirem eu colocaria assim de cara os meus dois mais velhos e mais favoritos que são o Mose e o Lévi-Strauss por exemplo como tantos discursos sobre os limites da representação um antídoto contra a ânsia de resto legítima de suprimir a diferença por meio de um dispositivo de totalização chame-se ele materialismo animismo liberalismo darwinismo etc etc marxismo sei lá no Marco Cuvier Darwin tal como aqui descrito encontramos diferença repetição continuidade e ato mas eu não pretendo que essa narrativa seja verdadeira ela é como disse um exercício metodológico de deslocamento em relação a outras que se apresentam também ou como métodos ou como verdades é crítica e genealógica na medida em que põe a nu as metafísicas no antropoceno é a vontade de verdade e logo de poder que as anime as erige como dispositivos de verdade então aí nesse momento eu caí num caldeirão Foucaultiano assim e saí falando as primeiras coisas que apareceram pela minha frente mas essa crítica genealógica não destrói essas metafísicas ao contrário as legitima no ato mesmo em que as expõe e mais não existe sem elas o antropoceno tem necessariamente de começar no final do Pleistoceno mas também com a invasão da América a Segunda Guerra Mundial eleição do Bolsonaro as cidades da Mesopotâmia e assim por diante porque no fundo estamos falando de um processo de extinção contínua e diferencial é uma ideia complexa viva tensa e contraditória como combater o que ela nomeia Foucault e Deleuze cada um a sua maneira o viram bem por mais que não estivessem pensando nisso não pela substituição de uma verdade ou conjunto de verdades por outras tantas não adianta trocar por exemplo o universo pelo poliverso pelo pluriverso é preciso ir além esvaziar as crenças a que as palavras se referem desconfiar em suma das palavras mesmas uma política do conceito que restitua a potência do signo uma política da reflexão que revigore o discurso convenhamos uma ideia bastante radical na época do combate utilitário no encalço de um adversário ou inimigo que por hora não parece ter dificuldades de se livrar das nossas investidas das suas que podem ser que não 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 nem não 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 não